Minha comadre, dá a minha consideração. O que foi, comadre? Eu tô passando aqui, minha comadre, por um perrengue. As provas finais. E é o seguinte, o papai disse que se eu ficar reprovado, não vai me dar a minha bicicleta de final de ano, meu presentezinho. E o que é que você quer saber mesmo? Minha comadre, a prova de hoje é de inglês. Eu tenho que ler esse texto bem aqui todinho e eu tenho que traduzir ele pra português, minha comadre. Ah, comadre, eu sou professora de inglês. Quando eu vim lá dos estrangeiros, olha, eu dei aula pra dez escolas só de inglês. Conversa, minha comadre. Quem dorme no inglês aí, é só traduzir, é? É não, minha comadre. Também tem que escrever o número um até o dez e aí falar, botar o número um em inglês e também em português, tipo assim, né? Bora, bora decorar, bora decorar. Só de um a dez, é? De um a dez, minha comadinha. Bora, eu vou falar e você repetindo. One, one é o quê, minha comadre? O um. Ah, o número um. Pai, fala, o número um é o one. Não, não, nós vamos pra ganhar tempo. Vamos, vamos. Em sequência. Ó, vou botando aqui. One, one, two, train, 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 train. Minha comadre, o três tem nome de trem em inglês? Cumpadre, bora decorar. Não entenda não, só decore. One, one, two, train, 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 queen, queen, sheen,ん, sheen, 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 sheen team, nõe, nõen, duene. Decore desse jeito aí que dá certo. Dene, duene é dez, né? É. E aqui, esse texto aqui, você vai me dar o quê? Que vai dar trabalho pra mim, olha. Pra mim, traduzir isso aqui pro português vai dar trabalho. Minha comadre, a minha galinha tira oito pintinhos. Eu vou pegar um pintinho dela e vou dar para você. Um pintinho. Um pintinho eu não quero, não. Só para dar trabalho, quero nada, rapaz. Um pintinho. Não. Tá bom, vou lhe dar uma franga já no ponto de comer cozida. Uma franga bem gordinha. Pois tá bom. Pois vai para lá, meu comadre. Que eu vou traduzir aqui. Mais tarde que eu estou drogando aqui uma roupa, não tem? E daí a caneta? Está aqui, minha comadre. Os todos, todinho. Minha bolsa aqui, o que você precisar está aqui. Olha, não vai dizer que foi eu que fiz isso aqui, não, viu? Você tem que fazer as letras parecidas com as minhas. Não, eu vou fazer e você ir lá na sua casa. Quando eu fazer, eu mando a mensagem. Que é para você mesmo fazer e entregar para a professora. Que ela vê, ela sabe. É mesmo, é mesmo, é mesmo. Vou só traduzir. Tá bom, minha comadre. Ô, minha comadre, você. Olha, se eu ganhar minha bicicleta de presente, se o papai me der minha bicicletinha de presente, eu deixo você dar as voltas também. Vai, vai, vai para eu me traduzir. Tá bom. Traduz enquanto eu estou aqui, minha comadre. Não, não, não. É porque eu vou drogar aqui a roupa. Não se preocupe, antes de onze horas você vem aqui. Vai lá. É porque você não vai fazer agora não, né? É não, é porque ainda eu vou cuidar aqui. Mais tarde eu vou, minha comadre. Mais tarde eu vou. Traduzido aqui. Vou tirar uma foto aqui. Traduz do inglês para o português. Traduz do inglês para o português.